A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A FAÇIDO , DO DIZAK NO BRASIL CIDADE NO BRASIL COMPRE PRECIS A VER purely MENMAGADA MUA HAGA Bebê, 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 me jinti, se turo cibi Na choma, dipunchu pancha, su nome, ayubobeno Amor, que lá na sede, gore, ala que se viva lenta, ayubé Caputa ta pisa fora de lo miti, padana, babia aminka, oddia nu da kundo na caba Dishane, greta, pupa, jine boca, nada, panopuri faça vetu Ready to start casa I love you, new baby You love me I wanna love you till day and long time Eu quero casar contigo Por favor, baby, vem ficar comigo Nos amores vai ficar terminada Yeah, yeah Mas eu não sei que o pai pode ser Nada em que eu faço isso com a comida Na fogão, pê-t-l-bê Eu não sei que o pai pode ser Baby, eu não sei que o pai pode ser Nada em que eu faço isso com a comida Na fogão, pê-t-l-bê Tá bom, deixa que eu desabagando Esse pai sofrer Minha baby Controlai minha vida, bolou, viu, maravilha Ora, curra, anda, gente, se tá pensando na desfila Representam minha mãe e falam de pomba Vou fazer uma escolha Que é que eu não faço isso com a comida Tudo que eu vou precisar não faço isso com a fome Que é que eu não faço isso com a comida Bem tão fácil, pra fome Minha mulher Vai, eu não sei o pai, vou deixar Nada em que eu faço isso com a comida Na fogão, pê-t-l-bê Como diz assim que o desabagando Tipai sofrer Minha baby Não sei o pai pode ser Nada em que eu faço isso com a comida Na fogão, pê-t-l-bê Como diz assim que o desabagando Tipai sofrer Minha baby